Sejam bem-vindos a mais uma parte do AKP do Malos, Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos nosso conflito lá em... Esqueci o nome da província, Norska Começamos bem já, Amnésia E pegamos aqui um forte também que estava abandonado aqui na região de Kislev Eu estou fortificando ele para a gente conseguir ficar tranquilo Fosse Infernal está sem guarnição alguma pelo jogo que está me mostrando aqui Ou seja, alguém está apelhando o Fosse Infernal incessantemente Só não sei quem, provavelmente o Império ou a Bretonnia Já que eles estão aqui em peso nessa região, né O que é bom, porque a gente está em Ecoscavings O Pardec está chegando aqui também Provavelmente vou mandar o Pardec para a região ali do Império aqui Está tendo tempestade aqui? Aparentemente sim Aqui pode melhorar isso Tá, Lobren, já está liberado ali para andar? Já, né Então agora a gente vai andar aqui também para pegar os portos De Norska O Almirante recrutou bastante coisa aqui, né Agora você vai melhorar a sua barca aí, meu querido Aqui dá para atacar a Fiorgia dos Trolls já E dar uma segurada aqui para repor o exército Pedra de Poder Quando uma arcanista esfrega uma Pedra de Poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento, os ventos de magia sopram uma tempestade Ok Quero a Pedra de Poder, cadê a Pedra de Poder? Uh, esse aqui é legal também, Ataque Pétrica Vou colocar Ataque Pétrica Porque ele dá aquela magia que cai um monte de pedra do céu, é legal E esse aqui que tira habilidade passiva, que tira resistência magia da galera também é bom Já que a gente vai ficar jogando magia toda hora, né Coloca aqui agora Aterramento O herói nosso moveu... coloca ele... não sei, aqui em Milleheim, talvez, ou em Offenburgo para saber onde eles estão Cacuquim, está machucado do circo de Nagarond Aqui também estamos recrutando, né A rebelião aqui, que não sei se eu vou ter força para ganhar dela Talvez só com dois exércitos Então acho que eu vou subir com esse aqui, que está do lado de fora Vou deixar a rebelião pegar a grande arena também e perder ali, porque está com bastante gente Então vem até aqui, que a gente ataca a Harcaldir no próximo turno Tem algum espaço para recrutar aqui? Tem, então vou pegar aí um turno, uma guarda negra Pega aí Aqui, coloca isso aqui, isso daqui Estrada, e aqui Também isso aqui Isso daqui Até tem a força para brigar com Malekith, aparentemente ele está em Dargoth, né Pela presença militar que está ali Pilar negro tem muita gente na guarnição, então eu não vou me arriscar machucado tanto assim Ou eu vou descer aqui, se bem que tem um exército aqui Tem dois, Malekith, não, não Malekith A Vaerna e a Cezir's Nonol aqui Bom, qualquer cidade que eles atacarem aqui, a gente ganha na defesa Então eu não estou tão preocupado Aqui eu vou deixar você mais perto da pira de inverno aqui Província do Trogue Para ver o que ele vai fazer, Lothurn, level 5, por favor Então você poderia participar da guerra aí, contra o Malekith, né Razoável, já gostei Te ofereço 1.300, é o que sobrou do meu dinheiro Ah, no próximo turn a gente chama ele Se está razoável agora, eu tenho esperança Ah, tem que matar essa galera aqui Esqueci de matar na última parte Ah, agora tem 2.000, será que 2.000 eles aceitam? Vamos ver Eu pego a Feras? É Participar da guerra, Nagaronde Agora a questão é se eles vão lá pra cima deles, né 2.400 Que desgraçado, né velho Tá na HXR, vamos colocar aqui Ordem Pública E acho que é isso, mexer todo mundo Ficar lá de Gael, fazendo o que? Parada lá Ingmir Tá aqui cuidando da gente Na HXR Teguina, já mexi Mitara, eu posso tirar você daí agora Porque não tem mais caos, né Eu posso levar você pra ajudar lá a bater Essa galera aqui em cima Esse aqui eu estou subindo e recrutando exército, né Por causa dos exércitos que estão vindo Eles vão querer atacar alguma hora aqui É só não tem dinheiro pra recrutar, na verdade Vou ter que sacrificar um negócio aqui Pera aí, Lothurn Eu melhoro você no próximo turn Que é caro pra caramba, melhor a você E eu não tô mais com 100 mil de tesouro como eu tava Como eu tava, né Vou pegar o guardanete na garonde Pega aqui E que mais Pega dois dessa carruagem Mas foi todo o meu dinheiro Mas pelo menos Vou estar com um exército bom pra bater neles aqui É o Malus Que eu me lembro eu tava mandando ele pra transformar os elfos da floresta em vassal lá embaixo Só pra ele ter o que fazer mesmo Porque Não vale a tempo de eu destruir o império e a bretona inteira nessa campanha Talvez até dê Mas eu prefiro não arriscar e perder a campanha E ficar com pendência depois Mas pra quem conheceu o canal por essa campanha É só pra vocês terem uma noção Que É... Eu mandei a Elan Se mexer Ah, mandei Só pra vocês terem uma noção também Que mesmo que depois que o caos é distribuído Você tem muito o que fazer na campanha Porque, por exemplo Agora a gente tá aqui teoricamente Invencível, né Só que agora Todas as facções aqui Pelo menos com a coletânea que eu tô usando A gente tem só facção grande agora pra brigar Então só tem os anões O império e a bretonia Basicamente Então isso é bem legal Você tem o que fazer depois que você Teoricamente vence a ameaça final, né E muitos objetivos de vitória Você tem que destruir Essas facções do império Da bretonia Meio que é um pré-requisito Dependendo da facção que você tiver É, o Carl Franz mesmo Que tava lá Sacaneando a Fossa Infernal Estabilizador fazendo uns tech-tech aqui Espero que não acabe a força Que eu ia ficar bem triste Mas é ótimo esse negócio dos elfos negros Terem o clima adequado Pra conquistar Norsk, né Já que Eles normalmente trabalham com os Norskanos, né Pra atacar Ultuan e etc Não que eles são imunes à corrupção, né Porque você toma o dano Só a Morafia que consegue ficar em região De corrupção alta Mas também, né O nome da facção dela é Culto do Prazer O que você esperaria? A primeira coisa que eu vou tentar fazer É convidar esses carinha pra brigar com o Malekith Agora Pra ver se eles se mexem Porque eles tão saquendo minhas terras aqui Tá um saco Quembre foi destruída Aí sim, ó Não tem mais o pacto de inagressão Que eu não queria Tá, vem pra cá Pra no próximo turno Você não alcança o Pilar Negro Então eu poderia atacar tranquilamente Aqui, no entanto Seria interessante vir saqueando, né Porque Aqui tem a atrição Que a corrupção do caos tá bem alta Aqui pode melhorar isso Deixa eu já convidar os carinha aqui E o bando de desocupado Vamos fazer uma coisa de útil nessa vida? Acabou Seis mil Seis mil Aí, perfeito Agora espero que eles vão lá pra cima Deixa eu melhorar a Lawtern aqui, né Que eu tô devendo Agora sim O corpo precisa estar tomando conta do Malus Eu vou deixar tomar conta Porque Brigar com os eus da floresta Não vai ser uma tarefa simples, né Vou pegar aqui Arcauldra Tira esse daqui Aqui Não sei o que colocar Conhece o que que dá a posição, vai Tô com o exército cheio aqui Dá pra gente ter que apelar toda essa rebelião aqui E atacar a grande arena É, vamos fazer isso Ataca aqui Machucou um pouco minha cavalaria Na guarnição deles aqui Tem uma galerinha até interessante Deixa eu melhor recuperar o exército Não tá tão fraco assim não Põe aqui a presença inspiradora Monstruos Monstruos Põe esse aqui Aqui também Vai reduzir a taxa de declínio Pede mais escravos aqui na Garonge Que é uma província que dá muito dinheiro Não agora, né Porque a gente acabou de pegar Mas já vai dar Nossa, essa atrição é maravilhosa aqui Pra chegar lá Vamos por aqui Pegar uma Tyler Se não tem exército Até chegar lá As Elfas Bruxas subir de leve aqui também Coloca aqui Aqui Depois vou colocar o Spurgo da Corrupção Com todos vocês Forte Melhor isso aqui Já estamos com uma guarniçãozinha decente Talvez depois a gente começar a brincar Com o Império Cabretónio Só um comecinho Pra dar um gostinho Do que daria pra ser feito Na HXR fica de boa Eu tenho muita curiosidade pra ver Aqui na HXR Porque ela dá A liderança lutar contra os vampiros E se você pegar essa região Com a própria facção dos vampiros Eu tenho curiosidade Do que você ganha Com esse marco Porque não faz sentido Você ganhar imunidade A território vampírico E liderança lutar contra os vampiros E reis da tumba Quer dizer Contra que a reis da tumba Até faz sentido Mas o resto pra mim Não faz não A Pardec Deixa eu mexer você Estamos aí Velejando Por essas terras longínquas Atacando terror Em Norska Aqui daria pra você Atacar Congregação Ou mole Mole tá mais Não Mole não Outra cidade é Baia Polar Mole é outra província Dá pra vir aqui Na congregação Tem personagens Mas não tem Presença militar Não sei onde tá o exército deles Vou tentar descobrir aqui Vem pra cá Vamos ver onde eles estão recrutando Porque claramente Não estão por aqui Senão já teriam atacado A torre de craque Oivadores de Morslieb Essa aí vai defender A cidade lá Né Exatamente O Malekiv tá vindo aí também Com outro exército Bom A minha cidade tem mural Então eu tô bem tranquilo Eu acho que tem pelo menos Acho que os pele verdes vão ser destruídos Já já Estão com uma cidade É muito Estão com uma cidade ali embaixo Acabei de ver a corzinha verde no mapa Ali É o Gringor Oufric Esse aí nem é cópia do Ulfric Né Oufric Aqui é o Ulf de lobo Né Eles alugam cabeça de lobo Afinal de contas Aparentemente o Troc Tá montando um exército Ali em Nagaronde Ao invés de defender As províncias dele Que tá totalmente Fudida Olha O Império É atacar o caos E a Bretonha Também atacar o caos Eu até Consegui entender Que aconteça Numa campanha Agora Eles atacar A Fossa Infernal É um evento raro Não nego Espero que vocês estejam Indo pra Nagaronde Viu Que dinheiro a gente tem Pacto de inagressão Só se você também Declara guerra Nos elfos O outro Pelo menos Estava razoável Você não tá nem isso Assassino Fjord de Trolls Durante um festival Sangrento Um assassino Surge repentinamente De trás da decoração Ele salta na sua direção Impunhando uma adaga Envenenada Com um singelo golpe De espada Um dos seus senhores Ataca o assassino Decepando o braço Esticado do agressor Os guardas agarram Um aspirante a matador Mas seu senhor Exige a honra De matá-lo Acabar com ele Acaba com ele Foi a Fenianor Muito obrigado Fenianor Por salvar minha vida Ataca aqui A grande arena Meio a meio Já vamos lutar Calma aí Harkald Dá pra botar Gornição Pra você E já alcança Aqui também Não Dá pra você ficar No meio termo Depois eu vejo Qual que é o ataque Primeiro Coloca aqui Agora a questão Desses dois exércitos Aqui que é um probleminha Na verdade A muralha Tá em Harganeve Eu tô longe De um lugar Que tem a muralha Tem guarnição Aqui só Até consegui Atacar esses exércitos Aqui junto Com o que tá aqui Não tem guarnição O exército Não tá fraco Eles nem tão vendo O Elon Musk Se aproximando lá em cima O que eu poderia fazer Aqui é armar Uma emboscada Porque Como eu tenho distância Pra atacar ela Ela também tem distância Pra me atacar No braço da repulsa No entanto Ela também tem distância Então seria realmente chato Se ela atacasse Mas acho que ela vai querer Pegar cá o Ark Pra trazer o Malekith pra cá E ter uma posição mais segura De onde ela tá Vamos ver HXR level 3 4 turnos ainda É isso? É isso? Bom Malos Continuemos nossa viagem Dá pra gente ir pelas montanhas Aqui também Pra evitar a atrição A gente já desce aqui Na cara deles Fazer isso Toma atrição Em menos caminho Tá O pardec Eu não mexi ainda O pardec Seria bom Eu já descer ele aqui Batendo na bretonia Também Que eles com certeza Estão abandonados Aqui atrás Só pra checar Vamos desembarcar aqui Tem Marienburg aqui também Que eu poderia pegar Só dando aquela checada A próxima turno A gente consegue atacar A Bahia Polar Mas olha que legal O Khaos morreu Historicamente E aí A gente começou a soltar Todos os nossos exércitos Pra todos os lugares Isso é muito bacana A gente fazer A gente tá fazendo Uma demonstração de força Pro restante Já vou chegar aqui Perto de Nagrar Também Que acredito que tem A presença militar Porque eles gostar Porque eles gostariam de um exército Pra cá Não Tá deserto E aí Agora Pra tapar Esse buraco Que falta Vamos pegar Mais dois De vocês Só pra conseguir Atacar eles No próximo turno Pega mais um Meu vizinho Meu vizinho resolveu ligar A música Porque acho que ele tá Com saudade de vocês E vamos atacar A grande arena Que falei que a gente ia lutar Porque tem que lutar Porque senão a gente ia morrer Vamos lá Ok Começamos com 11 eventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais Aqui Uma estratégia desse exército É bem básica Sombras Ih, não deu Sombras atrapalham o inimigo Com as suas flechas E os cavaleiros negros Atropelam tudo Que tiver no caminho Enquanto os lança-cetas Atrapalham tudo Que tiver também no caminho Então é um exército Que atrapalha Vocês vão ficar aqui Pra defender os lança-cetas A maga Que vai ficar aqui Pra jogar magia Depois Tem que dar um cavalo Pra ela Vou dividir vocês aqui Na verdade Posso colocar todos vocês juntos E aí As carruagens aqui Perfeitamente Temos aqui uma galera Que a gente já pode incomodar Guarda negra Certa guarda negra Certa os carrascos Que tem aqui também Cadê os carrascos? Aqui, carrascos Vocês podem ir pra cá Vem pra cá É isso aí Ou você se mexe E ataca a gente Ou você perde Muita unidade Esse mazor tem moleza não Podemos ir aqui Pra essa galera Aqui Pega aqui Pega aqui Essa galera Um de vocês Persegue-se aqui Eu não precisava de forma alguma jogar todas as minhas cavalarias aqui nessa galera Mas E o outro E o outro Não sete vez Se mata Aqui Manda uma galera Aqui Manda uma galera Aqui Um de vocês Aqui Você persegue aqui Pega Acabou-se E aí ó Mó legalzinha o exército cavaleiro negro Pô Negócio dos meus exércitos variados Eita O cara subiu até o quarto andar Aqui Adoro variar meus exércitos Vocês me conhecem Fica muito legal Você ter uma variedade de senhores aí Mas aí se eu precisar de força no exército mesmo Tipo Agora que eu tive que lutar com uma caralhada de caos aí E outras coisas ao mesmo tempo Aí eu fiz um monte de exército com guarda negra e carrasco Mas eu tenho que tematizar sempre que possível Ok Vamos ocupar aqui Essa darde da serpente eu já li algumas vezes Então não precisa ler de novo Grande Arena Pode tirar isso Tira esse Tira esse Deixa eu só fechar minha janela melhor aqui Porque o vizinho parece que aumentou em 400% o volume Ai ai Nada como ouvir música ruim de fundo numa campanha de elfos negros né gente Se alguém em uma empresa que estiver vendo esse vídeo por alguma razão desconhecida Que os deuses ofereceram Este vídeo em sua visão E forneça por favor uma parede anti-ruída Obrigado Ok Ok Tá emboscada tá feita Vai ter rebelião em Razetra Ai ai Ingmir Não Tira já me mexer Não Ela tem que ficar aí um pouquinho ainda Mitara não mexer Tem que subir lá Bastante porto pra atacar aqui Tem essa outra arca também que eu posso mandar já Pra algum lugar Então vem subindo aqui Vou mandar ela atacar também um povoado posteiro só que a parte de cima de Norska E o canto direita ali na Garonde Não tem dinheiro pra recrutar nada né Então só fica expandindo aí que você está construindo a parada aqui Você pode vir aqui pra ilha dos Spectacles Que vamos aí fortificar essa região e você já está no esquema pra sair se precisar Ok Passa turno Ok Passa turno Acho que uma excelente forma de otimizar o tempo de campanha aqui é nas facções neutras e aliada, na verdade principalmente aliada, mas como eu não tenho aliada, eu vou fazer isso nas neutras, então não preciso mostrar as câmeras de heróis deles, e aqui pode passar no máximo a velocidade. Tá, eles iam atacar o Brasso da Repulsa, eu achei que eles iam atacar em outro lugar. Eu não vou nem tentar defender porque eu não tenho força, me surpreende que eles adivinharem que ia ter uma emboscada ali em cima, e aí acho que você cometeu um erro, você está sendo gã ansiosa, Vierna. Esse aqui é um vapor bonitinho aqui, fúria do imperador, esse aqui é o daqueles suprimentos imperiais, é o regimento que lançou na facção na DLC do Marcos lá, só que eu nem consegui chegar a pegar um desse aí, na verdade eu não sei se é só o Império que consegue pegar ele, porque eu estava com os suprimentos no máximo lá e não consegui pegar esse olho temperador, até onde eu me lembre. A audiência é o altar da escuridão suprema, um dos senhores atende a uma convocação anual à corte, será que é um medo que emana nos olhos desse súdito leal, ou uma ansiedade incontida pela recompensa? Declarar sua agressação, vamos lá, declarar a agressação, sempre. A Eremita, Ilha dos Espectros, isso é uma parte ruim de ter muitos senhores jogando com os elfos negros em Skaven, toda hora fica aparecendo essas coisas. Uma poderosa feiticeira que vive como Eremita nas florestas negras é a irmã de um dos senhores, ela foi acusada de dar a briga a um traidor, mas seu súdito implora pela vida dela, tá, isso que eu já vi. Então, não que é um negócio ruim esse evento, é muito bom para você controlar a lealdade da galera. Estimado, o tamanho da lealdade é algo raro, é melhor prestigiar esse aliado, eu concedo a ele, eu controlo ele sobre algum pequeno feudo. É bom para você controlar a lealdade dos seus senhores, mas quando você tem muito exército e fica aparecendo isso toda hora, é um saco. Infelizmente é a verdade. Gostando de ver que a corrupção está descendo bastante aí. Tem Mirnau, Trillian, deixa eu mexer aqui, vai fazer na ordem, vai militarar, temos que subir aí, o Malekith já veio tentar defender, tem 5 na guarnição, mas você tem 20 no exército, então, o que ele deve ter demais aqui, porque eu estou vendo só a guarda negra e não só, na verdade. Vamos ver. Assim, tem o problema de ser o Malekith também, né, 4 guarda negras, tá, e o Malekith com certeza deve estar no dragão, né, ele está no gélido. Aí você vacilou, Malekith. Calma aí. Eu vou tentar tirar um herói da jogada, mas não deu certo. Tá, agora você aí que vem em marcha com tamanha vontade, infelizmente eu não te alcanço, como a gente pode ver aqui, né. Grande Arena, pode construir isso aqui, isso daqui, e estrada. Ó, a Grande Arena provavelmente ela vai tentar atacar, se eu deixar, né. Vamos tentar fazer uma emboscada aqui no meio termo, pra ela cair. E aí eu posso pegar, reparar o pedaço do repulso aqui, né. Posso pegar aqui o pilar negro, nas costas dela. Uma guarniçãozinha difícil aí de matar, mas sem problemas. Aqui, se a gente usar pra andar normal, você já alcança, né. Então vem aqui, tem um exército pequeno aqui. Mas nosso exército só tem monstros, então não vai ser tão difícil de bater nisso aqui. Mas, vamos lá. Ok, vamos colocar aqui todas as unidades voadoras juntas. Pra gente botar a guarda negra de Nagronge 2 pra correr. Todos vocês monstros terrestres juntos aqui também, grupo 2. Lança setas aqui atrás só pra fazer peso. A minha senhora que nem tem montaria fica quietinha aí, junto com a cavalaria, fica a carruagem aqui atrás também. Agora é de máquina, pode controlar. Vou deixar ela aí. Cadê a guarda negra? Tá ali. Vocês vêm pra cá. Mirem alguma arqueira aí, sei lá. Na verdade, mirem na guarda negra de Nagronge. É, vocês todos aqui, pode vir nessa guarda negra de Nagronge aqui. É, vocês dois miram na outra, que é... Essa daqui. Assim que cuida de guarda negra de Nagronge. Vamos lá, galera, pegar a gente aqui. Vamos lá, galera, pegar a gente aqui. Ainda assim, tô conseguindo bater bastante ali na gente. Vamos pegar os arqueiros dele lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Vou levar a minha ameaça para mim. Vamos lá. Deixa eu levantar os dragões para usar os sopros, que eu nem estou utilizando. Achei que não havia necessidade O peiticeiro deles tenta fugir aqui Pega ela Vou bater aqui no Bruxo da morte deles Sopra aqui Nessa guarda negra Calcura? É Então eu sopra aqui Nessa guarda negra Naquela espavorosa Mas tudo bem Aí todo mundo pausa aqui agora Pausa é meio difícil Acabou Ajuda ali no escorçar da arca negra Aqui também Ele tá usando o Conduido das Trevas aí Mas pra minha sorte Eu tenho um exército de monstros Então eu não sou afetado Tão gravemente assim Precisa levantar voo aí Manticora Acho que agora estão desistindo Muito bem Acho que eu não perdi nenhum monstro Essa que é a parte boa Porque é recrutar eles que demora Mas tem o Kurgan aqui Que vai matar uma manticora Ainda antes de ir embora Não matou A gente atropelou ele Com tudo que a gente tem aqui Só acelerar aqui Mata ele Perfeito Ok Vamos ocupar aqui a cidade Estamos aqui pra isso Poderia liberar Essa facção de Norsk Na verdade Ter somado de vassalas Mas deixa pra lá Primeiro da Shibata Aqui pode desconstruir Esses dois negócios Aqui Coloca aqui E a dos espectros Pode melhorar Que eu vou colocar Na guarnição depois Na verdade na guarnição Não é só exército mesmo Aproveita que tem dinheiro Ainda pra gastar Nesse exército E vamos aqui Recrutar mais gente pra você Pega aqui uns corsários Agora Antifantaria Já tenho ali os carrastos Mas pega mais Antifantaria Bahia polar Só passar por cima Aqui Anel de Rotec Foi Rotec Quem forjou a armadura Do rei feiticeiro O anel dele Uma joia de obsidiana E diamante negro É igualmente poderoso Aumenta a chance de erro De todo o mapa Se for herói Ou senhor inimigo Isso é bom Põe também de renomado Pro Lobryn Vai reduzir ainda mais A manutenção Vai ficar quase grátis Acho o exército É, tá grátis O exército do Lobryn Tem 89 de manutenção Apenas Não sei de onde Que tá o resto Porque aqui É 18 dele Esse é o poder Das arcas negras Minha gente Põe sentimento Anel pra você Também aqui Tem o problema Do malequife Que eu vou ter que Atacar também Tá, ele tem 4 guardas negras E o restante Praticamente é só arqueiro Acho que a gente consegue Bater tranquilamente Só o malequife Que vai ser difícil Vamos lá Ok, não temos magia Nesse exército E nem precisamos Temos força Vamos mandar a guarda negra Aqui na frente Não muito perto Porque o malequife Tem muita magia em área Ele é da escola das trevas Então vem aqui vocês Aqui Os corsários aqui Bem espalhados mesmo Que é pra ele não ter chance De meter uma magia Que pegar 37 unidades De uma vez só Na verdade Pegar 37 unidades É fácil Porque cada grupo Tem mais de 50 Sem se entender Aqui Lança setas Aí pode ficar tudo junto Mesmo Cartilharia Vou deixar a máquina Contagolar minha carruagem Eu acho Não vou deixar não Deixa que eu mexo Ok, todo mundo aqui Aqui não é o lança setas Vamos pra cima Deixa eu coordenar os tiros aqui Eu quero realmente Que você pegue os arqueiros Quem faltaria Eu vou bater Então cristais negros aqui Corsários Mas não persiga eles E meus cristais negros Pode pegar a cavalaria Deles aqui Arqueira Os outros cristais negros Aqui E essa galera aqui Na verdade Vocês dois Peguem essa galera aqui Uma equipe já está chegando aí Já está gastando magia Agora é festival do canhão Eu já perdi uma unidade inteira Ali pro Conduto das Trevas Deve estar com sete de vida Ignora essa galera aí Vem pegar alguém que vocês alcançam Aqui também Vocês Corre pra cá Atirar com essa galera aqui Pode tirar na infantaria deles aqui agora Fazer um inferno na terra Dessas guardas negras deles Batalha ready Kill them Toma aí Flecha na lateral Lança setas lá atrás Viu o que você merece Maleky Por me tratar Igual um servo Quando claramente Eu sou melhor que você Nagaroth Procente Deleiros mortos Druk Battle call Advance Patty Onward For reencançar Béholt Power Fue leaves Over Al 不是 Hot The Ordias Três Três Vamo lá, carruagem dos dois! Minha guarda negra foi completamente comida, depois de tanta magia que estão tomando. Eu vou precisar juntar meus arqueiros aqui pra cuidar daquela situação ali do outro lado. Chega aqui vocês! Tudo sob controle aqui, Malekith deseja apelar em pessoa do meu senhor, aí não pode né Malekith? Ele é um arqueiro, você é o refeitecedor. Aparecendo um jogador de multiplayer que fica focando no general inimigo. Pegue-se aqui. Mais um conduíte aqui, derrubou 3 Corsaro meu. Malekith é foda velho, eu topeio essa habilidade. Ainda mais porque não afeta as unidades aliadas. A dos skavings pelo menos destrói a unidade aliada. Tira esse malandro aqui velho, porque ele tá bem presoente de você. Caramba aqui, magia nele. Vou incomodar ele um pouquinho aqui, carruagens. Vira esses arcos pra cá. Eles estão... Olho no sangue perseguindo minha galera aqui desse lado. Só devolvendo fogo. Eu vou errei essa. Essa nem tanto. Correu aqui, correu aí Malekith. Não é vendedor pra você não né. Sai fora daqui, refeitecedor. Você não é mais rei de nada. Até meu Gélida é mais bonito que o seu. Ok, perdi duas fantarias. Vamos ocupar aqui. Deixa eu recuperar rapidinho. O que que foi a missão que eu concluí ali? Não sei se tinha texto legal. Uma cidade rival envia legiões para reivindicar poder. O conselho negro será informado a respeito. Não, informado a respeito. Enquanto isso prepare os caldeirões de sangue. Tem uma unidade também que lançou na DLC do Malos aí. Que é a medusa no topo desse caldeirão de sangue. Eu não achei essa unidade. Não sei se eu deixei passar batido. Não sei qual foi não. Mas eu não achei essa unidade não. Tem mais um casco aqui. Realmente, não sei. Eu não vi em lugar nenhum essa unidade da medusa montada. Essa aí é a cruta-medusa aqui, certo? Que é a medusa sangue-ruína. Ahhhh, garotinha. Essa aqui. Altar da sangue-ruína. Eu nem construí essa bagaça, velho. Essa é a unidade que está faltando. Ué, ela tem um negócio bom ainda, velho. Em Hagreve que eu construí isso? Não. Eu não sei onde eu construí essa bagaça. Opa, aqui tem. Da sangue-ruína. Dá pra recrutar mais longe aqui nos monolitos. Aqui não tem. Dá pra trocar, amor. Vou trocar a casa das sombras aqui. Também daria pra colocar aqui na arca negra, né? Fazer isso. Quero recrutar essa unidade aí, pô. Parece mó legal. Agora vou ter que atacar o pilar negro aqui, né? Mas como não é uma batalha nada demais, eu acho que essa aqui eu vou dispensar. Só pra não tomar muito tempo de vídeo. Vamos lá. Ok, vamos ocupar aqui também. Só perdi uma unidade ali por causa do Conduja das Trevas. Que ele não tem como tancar, né? É meio difícil. Ahn, mas eu vou recuperar essa unidade com uma hídrica. Ahn, na verdade não. Vou guardar esse slot aí pra recrutar as membros do altar lá. Pergaminho de Aramar. Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso. Que preenche a mente dos inimigos com a imagem de seus piores pesadelos. Medo de Aramar. Medo de amar, né? Ahn, tira isso daqui. Coloca isso aqui. Ok, Malakief não tem muita cidade sobrando. Inclusive falta mexer esse cara aqui, né? Vamos pegar essa da garganta de Hakkigo primeiro. Eita, mas matou logo duas unidades minhas. Pra que esse ódio todo, né, velho? Mas já que eu posso executar a guarda negra em um turno, eu pego a guarda negra. Que pelo menos ela aguenta a resolução automática. A garganta de Hakkigo pode deixar a estrada, que me ajuda muito a andar aqui. O herói não se moveu. Mas talvez eu consiga acabar nessa parte a campanha, hein, gente? Já que meu objetivo era bater no Malakief. Não tá tão distante. Mas acho que dá um episódio ainda. Não sei, na verdade. Vamos ver. Bom, agora o que ele tá jogando a gente eu vou jogar de volta. porque o Conduinte das Terras agora é meu também. Tá se divertindo pra caramba aí fazendo isso. Falta atacar com o Lobryn a cidade de Norsk ali embaixo. Eu acho. É, eu anoto aqui. É tranquilo. Tá tudo deserto aqui. Tá todo mundo lá brigando com o... Estavam lá brigando com o caos, né. Não tem mais caos. Ainda bem. Quer dizer, o caos sou eu agora, né. Eu só entendi ele falando, essa carne não é alguma coisa que eu não entendi. E o Malos falando, essa não é a hora da Tzarka. Pra uma resposta dessa, o Tzarka devia tá cantando ele, né. Tipo, essa carne é minha, seu gostosão. Aí... Não, não é. Calma, Tzarka. Eu não tô sozinho, né. Essa aí, perdidona. Com certeza ela conseguiu fugir o suficiente dos dois exércitos meus que estão aqui. Caraca, três... Tem seis exércitos do Império ali em cima, velho. O Império inteiro tá abandonado, tá todo mundo aqui. Dá tranquilo pra atacar eles e tentar defender ele com a Caladriel. Com tudo que eu tenho. Será que dele é uma batalha legal? A última batalha de Caladriel. Com a força que o Império tá, com certeza deve ter muita unidade boa aí nos exércitos. Pelo que a gente tá vendo. Eu estou reliquando o Tzarka. Um tributo. Pardec, tá. Essa aqui eu já li várias vezes. Aceito o ouro. Vida de terror. Todos sejam de origem nobre ou pobre e têm razão para temer se alguém está observando. E o que avisarão as autoridades. Flutuar no mar. Coloca o espalhado em público. Não vai realmente ter ninguém aqui. Ah, na verdade eu achei atacado aqui sim. Bom, então se eu já ataquei pode ir vindo pra cá. Fjord de Gildraco. Vamos seguindo. Deu quase tempo de pegar a Norsk inteira também. Mas a campanha ainda não acabou então talvez dê tempo. Vamos em marcha mesmo, da nada. Aqui imitará esses bruxos do fogo da perdição. Vem subindo aqui. Dá pra construir o nível 2 da parada? Dá. Opa. Maravilha. Não alcança a desgraçada aqui. Bom, se eu subir aqui acho que ela vai ter que tecer pra atacar a gente. Não vai atacar a gente né, mas ela vai ter que fugir. Que não vai ter como ela passar aqui eu acho. Sem atacar a gente. Porque eu fechei o caminho ali com a aura vermelhinha. Vamos ver se é verdade né. Pilar negro. Guarnição. Melhora aqui o braço da repulsa. Guarnição aqui. Harkaldra. Aqui se aproxima de novo aqui. Altar da escuridão suprema. Pardec. Temos aí Maremburgo. Mas como eu disse não era tempo de brigar essa batalha então eu não vou nem começar né. Pra vocês não ficarem tristes de eu não acabar ela. Quem sabe se der tempo eu não continue um pouco essa campanha em live. Pra vocês se divertirem. Tô com 12 na guarnição aqui. Não é muito mas... Pro que eles tem no exército aqui eu acho que daria uma boa briga na verdade. Vamos ver? Agora literalmente a gente tá em guerra com todo mundo né. Nossa calma aí. É muita coisa pra se preocupar aqui. Tem que terminar de recrutar esse exército aqui antes que senão os anões vão atropelar aqui as cidades. Qualquer coisa eu continuo essas campanhas aqui em live gente se vocês quiserem. Mas o objetivo que eu queria aqui era atrair o Malekith só pra gente encerrar o ciclo da campanha né. Já que ele ficou meio sacaneando no começo não passando a receita do Elixir lá. Então por isso que eu tô só saqueando com o Power Deck aqui e deixando esquema né. Que aí se a gente continuar essa brincadeira a gente continuará num momento mais oportuno aí. Se não vai demorar muitos episódios pra eu terminar as coisas. Dreadlord! Sorceres! O Malekith tem três cidades restantes. Quatro né. Que eu vou pegar o outro lado e perder na garota. O Malekith tem três cidades. Que eu vou pegar o outro lado e mais duro. Amém. Vamos ver. Ela vai ter que usar esse caminho sombrio mesmo para escapar dali. Usou a marcha para trás. E aí ela passou o rio porque a gente não consegue atacar ela. Porque os rios nos mapas do Total War são como se fosse uma muralha. Poderoso Braga. Que nome é esse, meu Deus do céu. O circo de Fosfernal não acaba nunca. Orion. E aí, Orion. Que tal você assim, meu vassalo? Te ofereço muita grana. Como colocaram nos comentários de um vídeo aí. Confederação e outras coisas são aumentadas a dificuldade conforme a dificuldade sobe. Então tá explicado porque eu não consigo fazer confederação. Se eu não usar mods. O que é caidaço, convenhamos. Mais uma das trapaças aí que colocam... Achando que vai aumentar a dificuldade do jogo. Mas não. Só estraga a experiência um pouquinho mesmo. Aí você não consegue usar as mecânicas de diplomacia por causa dessas frescuras. A relíquia. Deixa com eles. Não vou nem ler mais. Porque não aguento mais os eventos. Pardec. Vai ficar aí. Já alcança aí, Fjord? Aparentemente sim. Perdi um carrasco ali. Essa que é a parte boa de você pegar as cidades com arca negra agora. Que você perde a unidade e pum, tá aqui. Recruita de novo. Difícil assim. Coloca a cura elfica. Aqui. Ataca aí a congregação dos Bjordlings. Aqui no caso não dá pra fazer o que eu fiz com a arca né. Então o que sobra pra recrutar é lança favorosa. Só quando a gente chegar perto dela lá. Fazer isso. Pode colocar esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Tudo pra dar guarnição pra gente aí. Se eu em marcha lá provavelmente o Eagle vai querer me atacar em campo aberto né. Então vamos na moralzinha aqui. E tá encrutada aí a parada. Cidade congelada. Tá no papo. Tira esse daqui. Deixa esse negócio de ordem pública. Constrói esse daqui. Monta num gélido aí pra você acompanhar seus gélidos. Aqui eu poderia usar esse daqui pra fazer uma emboscada. Se não a gente já tá caindo no próximo turno já. É até que não deu certo essa escapada né. Agora se falta essa cidade de Dargoth aí. Pode vir em marcha pra cá. Eu queria ver essa unidade do altar aí antes de acabar a campanha né. Não usei ela em combate ainda. Mas só pela hora já parece bem legal. Mais três turnos eu consigo colocar uma guarnição aí na nosso Forge. Vou vir pra cá. Já sei que não tem ninguém aqui. Preciso das outras posições agora. Acho que eu medi todo mundo. Como falta pouquíssimas cidades pra Malekith morrer gente. Eu vou tentar acabar nessa parte aqui a campanha. Estou aqui respondendo comentários, enquanto... Faz a passagem de turno Uma pena que esses mercenários inúteis não vão nem conseguir chegar aí na garonde Mas ele tá tentando Quando chegar a gente destruiu Eu ia falar, pô, beleza, obrigado pela ajuda Andreas Helsnich Obviamente que não ia deixar eu ficar sem uma rebelião na última parte, né? Uma rebelião de vampiros Se der sorte dá pra resolver automático Porque depende se não tiver muito monstro Aí Quando tá normal assim, aí não precisa nem se preocupar A pinhaça que o negro foi destruída Agora não tem nem os orcs pra segurar os anões mais Estamos aí com a possessão, hein? E chegamos nos Elves of West Na verdade, vamos chegar já já O que é isso? O que é isso? O que é isso que ele tá recrutando aqui? Não sei Isso deve ser da level 1, então eu não diria muita coisa Só se ele estiver pelo global Vamos atacar aqui Chagraff Essa aqui... Pode colocar frenesi pra um dos cavaleiros aqui Perfeito Construir isso daqui Monta aí no corção negro, você acompanha a galera Quantos turnos quer pra recrutar essa medusa aí? Dois Tá, faz o seguinte então Vem até aqui É... Tira... Uma... Duas lanças setas Recruta aqui dois samedusas Que eu quero ver qual é Recruta uma normal também pra gente ver Você passa reta aqui Pra pegar aquelas cidades de Norsk ali Essa aqui é a última cidade deles Uma muralha aqui Naquele mod dos eventos lá que adiciona um monte de eventos no jogo Tem bastante evento aqui na região dos elfos negros Quando você pega as cidades de Nagarond Então é bem legal você jogar aquele mod lá Mas devido a limitação de mods né Eu não coloquei ele Mas eu recomendo Se você estiver usando minha coletânea O mod dos eventos aí Que tem na listagem Vale muito a pena usar qualquer facção Porque a maioria tem eventos lá Pra acontecer Coloca aqui Treinamento Perfeito Power Deck não vai fazer nada Mitará já fez Você aqui eu mandaria também pra Bretonnia Pra causar neles Já que agora tá de boa a situação aí Felicium tá recrutando Vai terminar já já Tá Elon Pra onde eu vou mandar você Elon na verdade Dá pra trazer em marcha pra cá Pra brigar com o Eagle depois Perfeito Só esperar agora esses dois turnos aí E a gente dá uma olhada Como é que é essa medusa aí E podemos dar por encerrada A campanha do Malus Como eu disse A média sempre fica em torno De vinte e poucos episódios Por sorte O império Conseguiu destruir o caos Senão eu não ia conseguir Terminar do jeito que eu queria Eu ia ter que deixar O Malekife vivo Mas me digam aí nos comentários Já que eu vou fazer essa aqui Ser a última parte Me digam nos comentários delas Se vocês querem que eu continue A brincadeira um pouquinho Em live Se vocês estão gostando Dessa campanha aqui Imagina que vocês vão falar que sim Porque pra mim é tranquilo Sabe que eu gosto de jogar Esse jogo aqui Infinitamente Porque sempre Ele causa surpresas novas E surpresas boas Nos seus acontecimentos Às vezes frustrantes Como o caos por exemplo Mas A gente tem bastante guerra Pra vir aí Se vocês quiserem que eu continue Porque se eu declarar guerra Em qualquer uma das facções Vivas agora A gente vai ter guerra Com todas as facções Do velho mundo Basicamente E não é pouca coisa Mas aí Se eu fizer em live A gente decide Quais serão os próximos passos Já que vocês são Meus conselheiros de guerra Bloquear as áreas do Elon Na Garonde É que adianta Se bloquear as áreas do Elon Se não tem um outro atrás Tchau Malekith Talvez eu ataquei Com a Arca Negra Então eu não ganhei Atributo por derrotar ele Mas agora Imortal desafeto O rei das trevas Sucumbirá Seja diante de uma espada De uma flecha Ou do poder arcano Das magias mais obscuras Derrotou Malekith De renda decorrente De saco Mais 10% A habilidade passiva Frenesi Então muito bom Coloca Tá Coloca aqui na verdade Reverenciado do poder Qual vai ser seu nome? A caravana Sua turma se deparou Eu já sei até qual eu escolhi Porque eu uso do exército dela Mas enfim Vamos ler Sua turma se deparou Com uma horda de homensfera Enquanto cruzava Uma estrada perigosa E traga a soeira Você acredita que pode Enfrentá-los Mas esta não é a única opção Você pode pegar seus gélidos E partir para o confronto Ou pode proteger-se Na segurança das sombras E acertar o desprevenido Líder dos homensfera Não Vamos liderar as investidas Aqui Pera que não aumenta A investida do Desbruxo do fogo Da perdição Mas esse aqui Das sombras causarem medo E aumentar o alcance Em 35% É um absurdo de bom Mas deveria aumentar Também a parada Dos bruxos do fogo Da perdição Sacanagem Vamos vir aqui Para o morro das serpentes Que está vulnerável Abandonar navio O navio nafragado Começa a afundar Devido a imprudência Da sua equipe Durante a pilhagem Dos destroços Só há tempo Para mais um carregamento Antes de a equipe Ter de abandonar o navio Armas e armadura Seus feitos em alto mar Levaram a coleta De lâminas imbuídas Com magia Aprimorando as habilidades De combate Do seu exército Recense global E ataque Defesa corpo a corpo Mais 8 Para a gente Maravilha Pode melhorar aqui Isso aqui também Corrupção descendo Facilmente Assim que é bom Sem influência do caos Com diversos bônus Que a gente está aí Rapidinho Para pegar as cidades Inclusive Acho que o negócio Da cidade antiga De Quintex Nem terminou de construir ainda Quando terminar Pegar essa região De Norsk É tranquilo Ah, terminou Então agora A gente tem 50% Menos 50% Por penalidade Presença de corrupção Ou falta Mas no nosso caso É presença Então a ordem pública Não vai ser tão afetada Amalus A gente não alcança a árvore ainda Vamos chegar pertinho aqui Deixa eu devolver A carruagem do Malanar Porque eu vou precisar dele Inclusive É um bug Que a empresa está arrumando É que você não consegue Colocar seguidores E bandeiras Para o mestre É um bug Que está presente no jogo Eu acho que até comentei Nisso Durante o jogo Que eu tentei colocar E nada acontecia Então Já estão cientes Mas ainda nada Vou ser interessante Colocar aqui Redução de Dando à distância Porque eles vão ter Arqueiro Só a preô Cutela de bronze Anel de Rotec Para eles errarem magia Poção de cura Caso você seja atacada Bastão proibido Pegas o negro Deixa Coloca isso daqui Não tem nada Contra os Elfos da Floresta Para usar Mas tudo bem O último capítulo Para colocar decreto Só mais um turno Para a gente ver Os nossos Bichinhos novos Perfeito Só falta mostrar Essa unidade Da DLC Que eu não tinha mostrado Obviamente que tem As unidades dos Skavens Mas quando a gente Fizer uma campanha Com os Skavens Novamente Aí vocês verão As unidades novas Porque eu imagino Que vocês vão querer Escolher o Somo Ceifador Não faltam muitas facções Para a gente Zerar o ciclo de novo E vocês poderem escolher Qualquer uma Mas só explicando Para quem ainda não entendeu Porque sempre tem alguém Que pergunta Todas as campanhas Que eu faço nesse canal Caraca Ele quer que eu pague 10 mil por paz Ele tem uma cidade Todas as campanhas Que eu faço nesse canal São baseadas em votação Que vocês fazem Lá no Discord E eu mando a enquete E vocês votam As culturas que vocês querem Então por exemplo Império, Bretona A Império ganhou Se o Império ganhou Eu coloco todos os senhores Do Império que eu posso jogar E vocês escolhem o senhor depois Então é sempre Eu faço assim Por esquema de votação Então se você quiser participar Certifique-se de você Estar dentro do Discord O link está na descrição De todos os vídeos do canal É só entrar lá Que você recebe o convite Cria a conta E você vai poder Interagir com a galera Interagir comigo Postar uns memes lá Dar umas risadas Marcar de jogar com alguém Alguma coisa Então é bem legal E aí Depois que zerar Todas as campanhas Então quando eu jogar Com um senhor De cada cultura Então no caso Um senhor da Bretona Um senhor do Império Um senhor dos Escaves Um senhor dos Anões Um senhor de cada cultura Deu pra entender né E aí a gente zera E volta tudo de novo Então agora vocês podem escolher Outro senhor pro Império Que eu não joguei ainda Outro senhor pros Anões Que eu não joguei ainda Outro senhor pro Bretona Que eu não joguei ainda Então é sempre assim gente Só pra vocês Carem ligados É ok O exército dele Tá extremamente fraco Mas a resolução automática Tá falando que eu vou perder De maneira horrível Ah tá Tava achando estranho já Inclusive a campanha Do Aegil Strybjorn É bem legal de jogar Porque ele tem uns negócios Específicos dele Olha o Orion Querendo fazer a aliança Comigo Se eu fizer a aliança Com o Orion E jogar ele em cima Do Império da Breton Parece um cenário Interessante pra mim Acho que eu vou fazer Na verdade se eu fizer a aliança Não vai ter que transformar Em vassalo Mas de qualquer forma Irmãos elfos unidos Melhor se ele é com os elfos da floresta Que são neutros Do que com os elfos nobres Insurgente Sacrifica pra Kayne Sempre Melhora o forte aqui Mas a gente já faz Só um ataque aí Só um segundo Dá pra melhorar a Inkber Não né Trillion Melhora aqui Dá pra gente começar A andar aqui Nessa região Lobrinha Ataca aqui Cemitério dos Gacarys Liderança inabalável Põe pra um carrasco Coloca aqui Muito bom Muito bom Coloca aqui agora Agora que você atacou a gente aqui Manobre Você vai perder a fortaleza dos condenados Que você Tentou defender Manto de Hagra F Esse manto Foi feito com as escamas De Agra Unir O primeiro degagão marinho A ser capturado Resiste até aos golpes Mais devastadores Coloca esse daqui Coloca o inexpugnável E pra tapar os buracos Que a gente perdeu aí Pode encher de Irmã da Inignação Então só pra gente dar uma olhada Aqui na unidade Eu ainda vou lutar Batalha com o Malos Lá com o Zervo da Floresta Antes Mas vamos lá dar uma olhada Nessas medusas novas aí Que eu não tinha recrutado Até agora Ok Vamos colocar a sombra Lá na frente Pra incomodar o inimigo Só dividir aqui Um pouquinho elas Pra Se jogarem Mãe fatalíssima da gente Todas elas não ficarem Sem fazer nada Já vou mostrar as medusas Espera aí Mantíguras aqui Lança setas aqui Então vou deixar Todas elas juntas aqui Irmãs da Aniquilação Vão junto com elas aqui Na verdade a máquina Vai contar que elas Estão firmando a Aniquilação Pra mim Vai ser loucura total mesmo Então vamos dar uma olhadinha Nelas aqui Então essa aqui É a medusa no altar Do Sangue ruim Bem legal aí Umas elfas bruxas aqui E a medusa Como eu disse Parece que Se elas mergulharem No No caldeirão de sangue Lá Elas viram Essas monstruosidades As elfas bruxas Então faz sentido Terem elfas bruxas perto Perfeito Começa aí Vamos ver O que vocês fazem Em combate Elas não tem habilidade Só tem essas passivas Que agapalham os inimigos E beneficiam a gente O que é muito bom Para de correr A maioria deles aí São Uma caveira flamengente Aqui Para eles ficarem Esperto O Cobra voltou aqui, aparentemente não. Tome flagelo das trevas, conduite das trevas, toma de volta, toma canhão, toma tudo, peraí que eu soltei antes, toma aqui ó, conduite das trevas, toma conduite das trevas, você não gosta de jogar essa bagaça em mim, toma de volta. Magia OP da Preu, ela matou todos os grupos do Elfo da Perdição. Ok, legalzinho, essa hora dela é muito boa. E eu sou sempre a favor de unidades novas, então seja como for, bem legal. O Koran está bem diferente da minha campanha que eu fiz com o Malekith, né? Dá pra perceber isso. É inabalável, só por isso que a Batalha não acabou ainda. Tô com medo de amar aí no Koran, medo de amar. Eu sei que era amar, mas eu falo medo de amar. E tome medusa na cara. Tome manticula na cara. Caiu, morreu? Aeee! Até que mata bem ó, mata os 56 do outro grupo ali. Ok, vamos ocupar aqui, perdi só as bruxas, as irmãs da aniquilação lá, por causa da... Do conduit das trevas, né? Bom, então a Nagarond foi destruída, gente. Os novos vassalos, Dargoth e uma vasta porção de terra e todos os habitantes entre as suas delas estão sob sua tutela. Após a não tão esperada morte de um senhor rival. Alixe-os no seu exército e force-os a aderirem a sua causa. Ou espalhe-os pelas suas terras, isolando e diminuindo os riscos de uma rebelião. Espalhar... Nome de poder, Marechal Negro. Não espalhar. Fibata parpada. Já tem um com esse nome, eu acho, mas tudo bem. O que aconteceu? Então agora só me falta aqui a Batalha do Malos contra os Elfos. Pra gente encerrar de vez essa campanha. Assim, essa batalha não vai ser nem um pouco fácil. Já estou aqui dizendo. Mas... Demonite Zarkhan vai ter uma última derramação de sangue em seu nome antes da gente parar de vez com isso aqui. É... Esses ataques de tirar liderança pode colocar pro... Pro uma carruagem. Na verdade parece isso aqui. E vamos lá, gente. Bater no Findle. Ok, começamos com os cinco ventos de magia. Vou tentar pegar um pouco mais aqui, é claro. A função do Malos aqui é atropelar o Findle da maneira mais rápida possível. Pra gente tomar o menos flecha possível. Por razões óbvias de estar enfrentando os Elfos da Floresta. Que atiram a três quilômetros de distância. Então os Ceifadores ficam aqui. Você fica aqui. As Carruagens ficam aqui. Guarda Negra fica aqui. Opa, tem uma pedra atrapalhando aqui. O Malanars tem que ficar com as Carruagens. E o Malos seria bom você ir com essa galera aqui, hein. Perfeito. Começa. Vamos tentar acertar aqui um grupo de Arqueiros dele. Todo o restante pode ir pra cima aqui. Só vou comandar aqui os nossos Arqueiros a saírem do modo escaramuça. Não perseguir ninguém. E vamos lá de um em um aqui. Então sempre mirando nos Arqueiros, se possível. Aqui, por exemplo, pode mirar essa galera aqui. É de boa. Aqui, aqui, aqui e aqui. Deve ter um monte de Arqueiros escondidos aí. Mas não tem problema. O Malos e o Malanar podem ir pra cima deles pra incomodar mesmo. Você pode pegar esses Arboros aqui ou esse aqui. Melhor pegar por trás esses aí. O Finder tá numa águia, aparentemente, né. Alguns já se esconderam aqui, né, como era de se imaginar. Aqui é o da floresta, você pisca e eles se esconderam. Pega essa galera aqui, ó. Batedores aqui. Patrulheiros, na verdade. Tão moscando aqui. Olá, caros primos. Eu vim dar oi a vocês. Faz muito tempo que a gente não se vê. Música Só fica parado aí e atirem quem vocês conseguirem. Aqui, peraí que tem um caminho perfeito de jogar uma magia aqui. Tem aqui, ó. Pêndulo da sombra. Pêndulo assombroso. Tá aqui pra cá. Vocês podem devolver o fogo aqui neles. Tem bastante grupo pra você atirar. Aqui... É... Bom, vocês estão atirando em alguém. Já tá ótimo pra mim. Eu não quero mandar você atacar em alguém. A unidade sumir dois segundos depois. Aqui eu posso mandar um Conduji das Trevas com Malus. A unidade sumir dois segundos depois. Pode sair daqui vocês. Vem aqui pra trás de vocês, carruagens. Mala na arva daqui no meio. Porque é bem? Ignora mal dos carruagens. Preciso que vocês venham atras deles aqui. Covem as sombras aqui neles. Pegue essa galera aqui, pegue essa galera aqui, pegue essa galera aqui, e essa galera aqui. Ele mandou o senhor deles bem em cima dos meus guardanags na garonja, não é uma boa ideia, né? O Malanar está apanhando bem aqui, porque está enfrentando um grupo de anti-grandes, né? Vai estar chegando uma infantaria para te ajudar aí, meu nobre. Não é verdade, meu nobre não, porque o elfo nobre já era, né? Meu caro elfo negro. Alguns já estão desistindo aqui. Agora que o fataleiro está batendo, pode lhe ajudar. E aí, podemos chamar o Tzarka para brincar? Joga um Mangralma aqui onde eles estão brigando. O Homem Árvore aqui, tenta derrubar esse Homem Árvore aí, gente. Tem aqui a prodigida das trevas para usar também. Vamos usar aqui. É difícil lutar com os Elfos da Floresta sem perder muita unidade. Pelo menos eu não consigo achar uma forma de fazer isso. Mas se você consegue, eu te venero. O maior galera que atira na gente, cara. Onde ele está aí, velho? Para vocês, vem aqui dando a força. Vem para cá, tira aqui. O assassino fador, tira aqui. Tzarka. Eu não sei onde está o senhor deles. Persegue as que ainda não tem caveirinha aparecendo. Eu acho que acabou. Beleza. Vemos um Vassalo de Elfos da Floresta aí, só para falar que a gente tem. Ok, perdemos uma unidade só de Guarda Negra, tá tranquilo. Vamos subjulgar eles aqui. E agora temos aí um Vassalinho, né velho? Muito bom. O que é isso aqui que eu ganhei? Eu ganhei algum equipamento bizarro aqui. Não era equipamento? Eu vi alguma coisa bizarra aqui. Eu estava meio distraído, não percebi direito. Calma aí. Equipamento. Ah, essa aqui. Bandeira da Águia. Com uma precisão incrível, é garantida aqueles que marcham sobre a Águia. Aumenta o alcance da habilidade e dano perfurante em projéteis. Muito bom. Beleza, Malos. Acho que é isso. Então, gente. Só como eu disse aos senhores, né? Tudo que eu queria fazer nessa campanha está feito. Tudo que daria pra fazer em tempo seguro até lançar a próxima DLC está feito. Então, provavelmente agora eu vou esperar lançar a DLC aí, que provavelmente vai ser uma DLC ou um patch, eu não sei. Dos Elfos da Floresta, antes de começar outra campanha do Warhammer. Pelo menos até eles mandarem alguma data fixa, porque eu não quero começar uma campanha e não consegui terminar ela. Então, provavelmente eu vou fazer uma campanha agora do Total War Atila, que eu estou devendo pra vocês, né? Do Império Romano. Ou se eu conseguir fazer isso funcionar, o mod do 1212, mas esse está mais difícil do que não sei o que. Então, muito obrigado a todos por me acompanharem. Nessa campanha, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar a playlist da campanha. Tizarca, deixa eu terminar o vídeo. Obrigado. Isso, para de poluir o meu vídeo. Obrigado, Malos, por me ajudar. Então, não esqueça de compartilhar a playlist dessa campanha com seus amigos, que possam se interessar pelo jogo. É um jogo maravilhoso, principalmente se você tiver com quem jogar em co-op, porque as campanhas co-ops tornam esse jogo ainda melhor. E ele já é muito bom por si só. Tem suas falhas e tal, mas é muito bom. Então, senhores, vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. Até a próxima e um abraço.